Oi minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal O vídeo de hoje, gente, é super especial Está aberta oficialmente a temporada de Natal 2020 aqui no canal Hoje eu trouxe pra compartilhar com vocês Três faça você mesmo De decoração pra você fazer na sua casa Super legal, espero muito que vocês se inspirem Que vocês gostem das dicas E quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo Vamos iniciar usando um suplá, um espelho e três taças Eu peguei duas maiores e uma pequena Eu vou começar colocando essas pinhas Elas são com floquinhas de neve Fica super fofa dentro da taça Eu coloquei duas, depois achei melhor colocar mais uma Pra dar uma preenchida Ou dessa forma Na outra eu coloquei mini bolinhas de Natal, né? No tom do suplá, no dourado E na menor também Acabei optando também por colocar uma outra pinha Nessa maior pra dar uma preenchida E olha só que lindo que ficou Agora eu peguei aquelas velas pequenininhas Coloquei na parte de cima E um arranjinho na lateral Olha que lindo, gente, esse arranjo Inclusive um floquinho de neve Ficou um centro de mesa maravilhoso Com vela, né? Um castiçal Super criativo Com coisas que a gente tem em casa Fica lindo É só soltar a criatividade E fazer pra decorar aí a mesa Um cantinho que você tenha Na sua sala Na sala de jantar Fica muito bacana mesmo Essa segunda inspiração Eu comecei pegando fotos Menorzinhas que eu tenho aqui em casa Coloquei no tapete E fui organizando dessa forma Fazendo o estilo, né? Um triângulo Que é o formato do pinheiro Então a gente vai começar pegando Uma fita crepe Faz, né? Essa voltinha Pra poder a gente colar Na foto Eu fiz várias Fui colocando na beirada do móvel Pra poder facilitar o processo E depois, gente Comecei pegando as fotos E colando na parede Na ordem que eu tava montando no tapete Que aí facilita bastante Marquei, né? Uma linha Na parte de baixo reta Com pedacinhos de fita E fui fazendo a pirâmide Pra formar o pinheiro É bem legal essa ideia Porque Às vezes você não tem espaço Na sua casa Pra montar uma árvore de Natal tradicional Então Você pode colocar fotos Até mesmo nesse momento Que a gente tá vivendo Que às vezes Não vai ter oportunidade De passar com a família Pela questão do isolamento Então é uma forma de você Tá próxima das pessoas Que você ama Através das fotos Tá sempre recordando Momentos gostosos E vai ficar realmente Uma decoração de Natal Bem diferente Bem bonita E que não ocupa muito espaço Então qualquer cantinho Que você tiver na sua casa Diferente Você pode estar montando Essa árvore com fotos Que vai ficar a coisa mais fofa Gente Fica muito bonita mesmo Eu finalizei arrematando Com o pisca-pisca É claro, né? Pra dar aquele toque natalino Que a gente ama Essas luzinhas fazem Toda a diferença Eu dobrei o pisca-pisca, gente Em dois Pra ficar mais grosso Com mais LEDs Mais luzinhas E não ficar sobrando muito também Então eu só circulei em volta Olha que lindo Fui colando com a fita transparente Na parede Na parte de baixo Eu fiz um estilo Um pezinho, sabe? Ali próximo à tomada Então colei assim O que sobrou Eu juntei tudo E fiz Uma base Pro pinheiro Depois tem que ir arrumando Sempre tem um detalhezinho Ou outro Pra acertar Principalmente Desentortar O topo eu coloquei Uma borboleta Mas pode ser uma estrela Alguma flor Olha só Que coisa mais linda Que fica a árvore Coloquei uns presentinhos Na parte de baixo também Pra tampar a tomada E fica lindo Tchau Tchau Essa dica é pra decorar A mesa posta A gente vai pegar Um molde de pinheiro Eu imprimi Mas achei que tava pequeno Acabei aumentando Vamos precisar de feltro No vermelho E no verde E é só começar Riscando o feltro Seguindo o molde E depois Recortar Prontinho Já está recortado Peguei dois talheres A faca e o garfo Principais E marquei Onde que eu quero Cortar Pra poder encaixá-los Eu fiz dois pontinhos Assim com a caneta Marquei com a faca Pra não ficar Muito torto Batei um lado Com o outro Pode usar uma régua Também E com estilete Eu cortei Cortei os dois juntos Pra facilitar Então é só passar De uma ponta A outra Que a gente marcou E cortar assim Gente Dessa forma Tá pronto É um suporte Pra talheres A gente vai colocar Dentro do prato Raso Pra destacar Eu montei Duas mesinhas Vocês vão ver a sugestão No vermelho Usei o pinheiro verde E olha que lindo Que ficou Pra poder decorar A mesa posta Ficou super bacana Roupas de mesa Como esse jogo americano Vocês encontram Na nossa loja online Lojacolamossoares.com E montei a opção verde Olha Que coisa mais linda Gente Sem inspiração Pra ceia de natal Maravilhoso né E aí pessoal Curtiram? Me conta aqui abaixo Nos comentários Se vocês gostaram Desse Faça Você Mesmo Daqui em diante Toda semana A gente vai ter No mínimo Um vídeo relacionado Ao natal 2020 Aqui no canal Então acompanha Não deixem de se inscrever Clique em inscrever-se Aqui abaixo Já Pra acompanhar Todas as novidades Já ativa o sininho Assim você não perde Nenhuma notificação De vídeo novo Me conta aqui abaixo Qual das inspirações Vocês mais gostaram E o que vocês vão fazer Pra decorar a casa De vocês esse ano Também Tá Espero que vocês tenham Curtido Clica em gostei Compartilha com as amigas Vou deixar a playlist Também de natal Aqui abaixo Pra poder inspirar vocês Assim vocês podem estar Assistindo os vídeos Dos anos anteriores Que também tem muita Dica legal Pra poder decorar Sem gastar muito Na casa de vocês E é isso Vem me seguir no instagram Pra poder ficar bem pertinho De mim no dia a dia Super beijo E até mais Tchau Tchau